Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Está começando mais um vlog no canal Aliás, já tem muito tempo que eu não gravo vlog Pera aí, que eu vou ajeitar esse flash que tá muito bom Estou no carro, indo para o aeroporto e a gente tá me levando E a minha ring light vai descarregar, mas tudo bem E eu tô... eu tô bem triste, eu tô chorando Porque eu não queria viajar sozinha É a minha primeira viagem internacional sozinha Gente, eu não tô indo só diversão não, tá? Eu tô indo trabalhar, então por isso que eu estou indo sozinha Ó, se comportar, isso tá documentado isso daqui E sentir muita falta minha e voltar com um bilhetinho e um cartaz Eu te amo, tá? Eu vou subir Subi porque eu estava fazendo o meu check-in Despachando minha mala E agora eu já passei na parte de voo internacional E já tô aqui com uma querida que vai fazer sua primeira viagem internacional Tudo bom com vocês? Tá animada? Primeira viagem da Bárbara Internacional Eu quero ficar bêbada aí no país Gente, a pessoa só quer viajar pra bebê, eu não entendo Passamos na Federal, está tudo certo Agora a gente está aqui, ó Em frente ao free shopping que é a perdição de muita gente Música 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 Já chegamos no Chile Vou falar um negócio pra vocês Foi o pior voo da minha vida Pior em todos os sentidos Não tinha TV, não tinha carregador E ainda teve turbulência o tempo inteiro O tempo inteiro possível Gente, estou sentada aqui já Porque a gente já fez tudo o que tinha que fazer Agora a gente só está esperando o nosso voo Para nós irmos para Buenos Aires Mas vamos ficar aqui 3 horas no Chile E o aeroporto daqui é muito grande É muito grande mesmo Tem muitas coisas e a gente está com fome Ninguém tem peso chileno aqui Porque eu não comprei, porque pra comprar Tinha que comprar 150 reais Não sei se eu te falei isso Aí eu não vou gastar, né 150 para comprar preço chileno Para não gastar tudo aqui Se as lojas estão tudo fechadas Só tem negócio de comida também Foi até bom realmente não ter comprado Estamos indo agora, meu amor É rezar pra gente ganhar um lanchinho, né Porque a gente está morrendo de fome A alma da Bárbara vai sair do corpo agora Gente, olha que lindo, cara Aqui Gente, já estamos no transfer, né, no carro pra gente ir pro hotel Temos aqui, ó, dá um oi Oi E tem um outro ali na frente também, mas ele é antipático Mentira, gente, é porque ele tá ali na frente Gente, já estamos no quarto, ó, já tava acomodando minhas coisas aqui Por isso que eu não filmei pra vocês que eu tava sem bateria, tá? Ó, abri minhas malas, minhas coisas A cama que eu vou dormir é essa Bárbara vai dormir nessa daqui, ó, tem uma janelinha ali O quarto é bem simples, tá? Vou contar depois uma história pra vocês que aconteceu no aeroporto Que aconteceu um negócio lá bem louco Mas enfim, agora eu vou tomar um banho Porque as coisas estão separadas aqui, ó Porque eu tô com essa cara aqui, ó Ah, vou aproveitar, vou contar pra vocês aqui agora Enfim, tinham na minha mala de mão No aeroporto, na hora que eu peguei na esteira Colocaram uma caixa de papelão dela, assim, em cima Aí nisso que eu cheguei lá Os meninos falaram Poxa, deve ser... É seu isso Aí eu falei, não, não é meu não Ele tem certeza Eu falei, não, não é meu Aí eles, será que não é algum brinde, alguma coisa? Eu falei, gente, eu não sei Ele falou, vamos abrir pra ver Porque tá na sua caixa E tava com a numeração da minha mala Botaram a numeração da minha mala Então era meu mesmo Tipo, meu, né? Mas não era meu Quando a gente abriu, gente, uma carteira Com mais de mil dólares Documentos, cartão e tal E o cara era gringo Nossa, uma dor de cabeça pra devolver Mas pra vocês saberem Que nem sempre o brasileiro, meu amor É safado E que nem todo mundo é safado Porque tava com o número da minha mala Com o número do meu voo Com o negócio todo Eu poderia muito bem ficar com o negócio pra mim Se fosse o caso Eu não sei por que fizeram isso Mas talvez acharam que era meu Porque acharam perto da minha mala Colocaram numa caixa E colocaram lá Mas enfim, devolvemos Agora eu vou tomar um banho Porque eu tô horrível Meu cabelo tá todo embolado E vou me limpar Porque eu não soube a galera Gente, já estamos aqui no mercado Comprando umas coisinhas E eu tô com uma cara de cansada Tentei disfarçar, mas não dá não Tô com muito sono Muito cansada E eu tô pálida É fome Esse mercado que a gente tá É o quê? O Carrefour? Mas tem um negócio igual do Carrefour, né? Tipo Tu viu o negocinho aqui? Igual do Carrefour, ó E aqui, ó Nesse Carrefour As coisas não são muito diferentes De Brasil, não Tem branco Mas esse daí Liguei litrão Não sei, né? Aí, ó Tá 7 reais o litrão Gente, o Oreo Achei que vale a pena levar, ó Esse daqui tá 4,80 Vamos botar assim, tá? Então achei o Oreo Vamos levar um Que tá barato Paramos aqui pra comer Olha só quanta blusa Taca vista aqui, ó Vou falar a verdade O cheiro das coisas aqui Não são legais É fedorendo Água é ruim Não gostei da água Tem um gosto estranho E assim que a gente Entrou dentro desse lugar aqui Fede Olha os preços A gente olha, olha, olha Parece que você não tá entendendo nada Mas depois dá pra entender A pizza Massa tradicional Acabamos de chegar aqui no hotel de novo A gente comeu E veio pro hotel Tá todo mundo muito cansado A Bárbara já tá ali dormindo O outro casal foi dormir Eu vou dormir também Vou descansar um pouco Porque daqui a pouco a gente vai sair A Samara, minha amiga Já tá chegando com a mãe dela Já chegou aqui em Buenos Aires Mas ainda não chegou no hotel E de lá pra cá É um chãozinho Então já deve tá a caminho Pra quem for vir em Buenos Aires E quiser fazer passeios legais Que são os passeios que a gente vai fazer Eu vou filmar tudo pra vocês nos vlogs E tudo mais Como o primeiro passeio que a gente vai fazer É só amanhã Então eu vou começar a filmar pra vocês amanhã Eu indico a Karina O Instagram dela É esse que tá aparecendo aqui na tela Fala aqui a minha seguidora Que você vai ganhar um desconto Tá Ela vai te dar desconto nos passeios Porque ela é um amor Então amanhã eu quero filmar tudo pra vocês Porque amanhã vai ser nosso primeiro passeio No Parque de La Costa Pois e tô meio cansada, gente Eu tô super desanimada Por isso que eu tô com essa cara aqui nos vlogs Porque eu tô extremamente cansada Essa viagem foi cansativa Gente, acabei de acordar Olha minha cara de derrotada Eu tirei minha maquiagem, né? E olha só quem está aqui Eu deveria mostrar ela Já começa por aí Porque isso é uma afronta No meu vídeo Eu com essa cara de cu de cabrito E ela me vem aparecer toda a barba aqui Aonde eu vim? Eu nem me arrumei E ainda a farraba É, empilada Gente, pelo amor de Deus Ai, a bicha é bonita, né? Enfim Ela tá querendo dar close aqui no meu vídeo Mas eu vou congar ela, né? Porque eu não sou obrigada Aí a gente vai sair E ela tá levando a gente para o quê? O mau caminho Mentira, Ian Levando a gente O mau caminho A gente tá indo pra casa de um amigo da Samara Pra poder De lá ir numa festa Mas a gente vai Vou me arrumar lá Por isso que eu não apareci bonita, né? Meu amor Porque Senão eu ia parecer bonita assim Só troquei a roupa mesmo Gente, me arrumei Agora eu sou menos feia E a gente tá ali só fazendo nada Depois a gente vai na balada Vai, dança Vai Vocês piscaram E a gente já tá aqui nesse lugar Tem tipo uma festinha aqui Gente, agora já estamos juntas E levando Are you raring? Do you Do you love me? Do you love me? Eu não lo sei Do you love me? Are you raring? Gente, a gente tá indo pra casa dele Pegar minhas maquiagens Ficaram lá As nossas É, as nossas Por isso que eu e o Bárbara estamos aqui Aí a gente vai pegar minhas coisas A gente vai pra Pro hotel Que mierda estás dizendo, boludo Aqui não se entende nada Lucas, Lucas Lucas, Lucas Diga oi no Brasil Oi Brasil Oi Brasil Oi Brasil Oi Brasil Eu quero chocolate Eu quero chocolate Eu quero chocolate Eu quero chocolate É, é muito louco Gente, acabamos de chegar aqui no nosso quarto Gente, chegou assim praticamente de manhã Então eu vou Tomar um banho E vou encerrar o vlog por aqui Porque eu vou começar um outro vlog Então Se você assistiu esse vlog Não esquece que vai ter um outro Que a gente vai conhecer hoje O Parque de la Costa É um parque aí muito famoso aqui Um dos maiores parques famosos aqui Né? Em Buenos Aires A gente não sei lá Então vai ser bem divertido ir pra esse parque Conhecer esse parque É um passeio bem legal É um pouco longe A cidade que esse parque fica Acho que é em Tigre Mas enfim Eu vou gravar um outro vlog Desse novo dia Então vou encerrar esse aqui E vou começar um outro Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi só Uma saída do Brasil Até aqui Né? Então foi esse trânsito todo Essa coisa louca toda Não é aquele vlog Que vocês estão acostumados Mas enfim Logo a logo a gente mostra O que a gente tá fazendo E era o que eu estava fazendo É isso gente Um super beijo A todos vocês Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau